Na tarde desta segunda-feira, a seleção de Honduras desembarcou no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Horas depois da chegada dos hondureños, foi a vez da seleção da Suíça pousar na capital amazonense. Os dois times vão se enfrentar nesta quarta-feira, na Arena da Amazônia, a Vivaldo Lima, às quatro horas da tarde. O jogo é decisivo e vale a permanência no campeonato e a classificação para as oitavas de final. Os suíços precisam da vitória e vão torcer para que o Equador não vença o jogo desta quarta-feira no Maracanã. Já a Honduras, que perdeu os dois jogos da primeira fase, precisa também da classificação e ainda tem chance, mas a missão vai ser bem mais difícil. Honduras precisa vencer por pelo menos 4 a 0, já a Suíça precisa vencer por 2 a 0. Marco Antônio Fonseca, para o AmazonSat.